Ui, 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 ui Ui gente, desculpa eu entrar assim, mas é que... A gente tem muitos presentinhos do AliExpress, sabe? Uhum, uhum Oi, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas do AliExpress O vídeo de hoje é especial, como vocês viram, é especial de Natal Por isso, vai ter 4, não 8, 4 presentinhos pra vocês no decorrer do vídeo Então chega de falar e vamos nessa pro vídeo, uhuuu! Já é isso, né? Era pra ser rápido, né? Era ser rápido. Vídeo que fala demais não presta. Vídeo tem que ser rápido, porque o povo do YouTube não tem paciência. O povo do YouTube quer... Ó, mas divulgue. Nesse momento já deve estar acelerando meu vídeo, porque a gente estressou antes de discutir tudo isso aqui. E pra começar já com cara da riqueza, nesse vídeo de hoje, a primeira comprinha, bolsa! A primeira comprinha é essa bolsa aqui, linda e maravilhosa. Que ela é pequenininha, tem a listrinha preta aqui. Ela parece ser de couro, parece de couro mesmo. Ela tem essa alcinha pequena, aqui na frente ela tem esse cordãozinho pra você apertar e puxar, ó, com esse detalhe em dourado aqui. Essa bolsa, gente, é maravilhosa, maravilhosa. E ela vem com uma alcinha dessas aqui, ó. Eu não usei essa bolsa ainda, porque eu achei ela chique demais pro meu dia a dia. Então eu vou usar só em ocasiões especiais. E ela vem com uma alça dessas aqui, ó. Aí você pendura ela aqui e sai. Não estou com pizza. Nossa, falando em pizza me deu uma fome. Aqui dentro veio um papelzinho. Thank you! For your purchase, we strive to provide you with the best service. Blá, 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 blá. Please leave me a feedback like this, ok? E você vai ganhar 2 dólares de desconto na próxima vez. Aqui dentro tem dois bolsos pra você colocar celulares, pois sim. Aqui em cima tem uma parte com zíper. E essa bolsa chegou super rapidinho pra mim. Chegou em um mês e meio, mais ou menos. E eu paguei nela 23 dólares. E ela custou 2 dólares e 21 pra enviar. Então deu no total 26 dólares. Dólares. Cara, hum... Todo mundo pergunta. Ai, Kim, com dólar tão alto você acha que vale a pena comprar no AliExpress? Acho. Mas eu acho assim, comprar coisa muito barata eu já nem tô tentando mais. Eu compro alguma coisa no AliExpress quando eu tenho certeza que ela vai vir perfeita. E eu compro porque eu gosto. Eu achei essa bolsa linda e maravilhosa. Eu nunca encontrei uma bolsa assim para comprar aqui no Brasil. E se eu tivesse encontrado, com certeza sairia mais caro. Mas eu comprei porque eu gostei. Não porque eu falei... Nossa! Que economia! Próxima comprinha. A minha próxima comprinha também é um luxo. Só que ela não foi tão cara. Mas eu vou usar junto com a minha bolsa do coração. Que foi esse colar aqui. A cara da riqueza. Literalmente. Porque ele é cheio das maizinhas. A Mandinha Ponte estava lá em casa quando eu recebi esse colar. E ela ficou cheia da inveja quando viu meu colar. Você disfarçou? Mas eu sei. Mas é meu. Tá? Olha só esse colar. Vê se não é a cara da riqueza. Vê se não é de te apaixonar. Vê se não é amor puro em colar. E sinta aquelas mulher árabe. Habibi! 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 Onde é? Paguei 2 dólares e 95. É isso mesmo, produção? Não. Mentira. Mentir. É 2 dólares e 94. O que eu estava falando? Perdi o fio da meada. E estou apaixonada. Coisinha fofa da mamãe. Quem quer coisinha fofa da mamãe? O meu colarzinho. Ó, ficou o pé da vida. Vai virar as costas pra mim. Tá pé da vida. A minha próxima comprinha foi esse negócio aqui de colocar nas costas, ó. E ele tem essas bolinhas aqui. Pra que que serve essa coisa feia? Pra endireitar a sua coluna. Eu tenho muito problema com isso de ter a coluna de andar assim, sabe? Ainda mais pra quem mexe muito no computador, a gente tem mania de ficar assim no computador. Parece aquele duende do Senhor dos Anéis. Então eu comprei esse negocinho aqui pra me ajudar a ter postura. A ideia é você ficar com ele, tipo, o dia inteiro. E ele vai puxar as tuas costas pra trás. Então você vai ficar assim. Se você ficar assim, ele vai, ih, puxar pra trás. E você usa assim, ó. A única reclamação que eu tenho dele é que nessa parte aqui, ó. Se você está nude, assim, só com isso aqui. Como eles dizem pra você usar, ele vai cortar todo o seu querido sovaquinho. Então, você até fica com a coluna reta. Mas chega no final, o teu sovaco tá todo assado. Tá tudo vermelho, tá tudo cortado, tá ardendo. Então eu usei isso aqui, tipo, umas duas horas. E depois nunca mais. Mas eu acho que agora eu vou tentar usar eles sem... Em cima da roupa, assim, em casa, sabe? Porque, ó. Ô, Marte. Eu acho que você tá com a coluna torta, hein? Pronto. Bem melhor. Olha só como a minha coluna tá reta agora. Olha só. E vê se para de ficar mexendo no computador, hein? E eu paguei nesse negócio magnético de postura. Que é o que tá escrito aqui. Fantástico, magnético e postura, back, suporte, corretor, bel, banda, sentir, jovem, belt, braço, shoulder, chaves e suporte para segurança no esporte. Eu paguei 2 dólares e 96. Então tá bacana, tá jóia. Próxima compra. A minha próxima compra foi essa parada aqui. Que? Sabe o que é essa parada aqui, não? É pra abanar do calor, ó. É ótimo pra isso, ó. Tem um pra cada lado. Amei. Valeu cada centavo. Não, mentira, gente. Isso aqui é uma case para Macbook. Meu celular sempre tem que ter capinha e sempre tem que ter película. Então, se chegar o celular, eu já tenho que botar película na hora. Porque dessa vez que eu comprei meu celular e foi a única vez que eu não coloquei película, eu falei... Vou botar película nenhuma dessa, foda. E aí eu tomei no Frebs. E o meu computador é a mesma coisa. Por isso, eu comprei isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. Para o pobrezinho do meu computador ter uma vida maior, mais longa, mais... Mais feliz. Eu paguei nessa case aqui, 14 dólares e 47. Demorou mais ou menos uns 3 meses pra chegar. Demorou bastante dessa vez. E quando você vai comprar uma case para o seu computador, você vai ter que ficar... Você vai ter que ficar muito atenta ao formato do seu computador, às polegadas que ele tem. Ah, mas Macbook é... é tudo igual. Não, tá? Aqui atrás, eu acho que tem umas informações sobre ele que podem ser úteis. Aí você tem que mandar certinho pro vendedor. Esse aqui ele perguntou pra mim. E falou, ah, mas qual que é o formato do teu teclado? Quantas polegadas tem no seu computador? E aí eu mandei pra ele e chegou certinho, ó. Então, você fecha aqui, ó. E encaixa aqui atrás. E essa aqui é a parte de cima. Olha só, que bacaninha. E aí vem essa paradinha aqui de siliconinho pra você colocar no teclado. Olha só, ela não gruda. Então você pode tirar facilmente. Mas é bom. Eu achei gostosinho de digitar. Os teclinhas ficam amarelas também. E é só você acostumar. E é bom que não vai entrar sujeira dentro, entre as suas teclas. Que é uma saco pra limpar. Eu curti. E por último, mas não menos importante. Na verdade, o mais importante. Eu deixei o melhor para o final. O meu tênis. Gente, olha só que coisa mais linda, mais perfeita, mais divina. Esse tênis que eu comprei na Aliexpress. Ninguém acredita. E todo mundo que me viu usando quer. Eu já usei. Sim. Olha. Já usei. Olha. Ele é muito lindo. Eu comprei ele no tamanho 8,5. Que é 37 aqui no Brasil. Então, se você calça 36, você vai comprar 8. Se você calça 37, você vai comprar 8,5. E se você calça 39, você vai comprar 9. 6, 7, 8, 9. Não, se você calça 38, você vai comprar 9. Eu paguei nele 19 dólares. Então, deve ter dado uns 80 reais. Não foi barato, mas eu tenho certeza que eu não compraria algo assim. Com essa qualidade aqui no Brasil. Olha, gente. Esse tênis. Eu quis, essa vez, um preto com florido. Só pra testar. Mas tem muitas outras cores. Tem esse aqui branco. Isso aqui branco com florido azul. Azul claro. Muito fofinho. Tem ele inteiro branco. Isso aqui inteiro cinza. Com solução cinza, tipo moletom. Que vai ser minha próxima aquisição, com certeza. Tem inteiro preto. Tem inteiro branco. Que também é perfeito. É maravilhoso. Mas eu não dou conta de sapato branco. Pelo amor de Deus. Suja de tudo. Tem preto de oncinha. Tem branco de oncinha. Tem de tudo. Pode ter cor, gente. Esse sapato é lindo. Lembrando que todos os links e todas as compras que eu comprei hoje vão estar lá no blog. Mas eu não sei chegar no blog. O blog está aqui na descrição do vídeo. Vocês corram lá ver. Corram lá ver. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora é... Hora dos presentinhos. Bom, gente. Como eu falei lá no início, vão ser quatro presentinhos hoje. Então é o seguinte. O primeiro presentinho é esse aqui. E ele vai estar valendo lá no Instagram. Pera que eu já explico tudo. Então a calça é para o Instagram. Essa aqui é uma blusinha que eu comprei pra mim. Não comprei no AliExpress. Comprei na Renner, eu acho. E ela vai estar valendo lá no Facebook. Esse casaco aqui, ó. Eu mostrei em um dos primeiros vídeos do AliExpress. E eu nunca usei ele na minha vida. Eu falei lá no vídeo que talvez eu nunca fosse usar e eu nunca usei mesmo. E esse casaco aqui está valendo lá no blog. Que o link está na descrição aqui do vídeo. E por último, esse casaco lindo aqui também. Maravilhoso. Que eu também comprei no AliExpress faz tempo já e eu acabei nunca usando. Vai estar valendo aqui no YouTube. Então é o seguinte. Como vocês já sabem de costume. Quando eu publico o vídeo, eu faço um post lá no blog. Dizendo que tem vídeo no YouTube. Eu faço um post lá no Facebook. Dizendo que tem vídeo no YouTube. Eu faço um post lá no Instagram. Dizendo que tem vídeo no YouTube. E tem o vídeo no YouTube. Então você vai no lugar específico do presentinho que você quer. E vai comentar. Eu quero o presentinho de Natal do AliExpress. É essa frase. Eu quero o presentinho de Natal do AliExpress. Às 8 horas em ponto. 8 horas da noite. Eu vou em todas as redes sociais. Vou tirar um print do último comentário que tiver. Então comentem, comentem, comentem. O último comentário que tiver. Eu vou entrar em contato com vocês. Não deixe de deixar o seu e-mail também. Junto com a frase. Para eu mandar e-mail para vocês. Para pegar o seu endereço. E enviar o seu presentinho. É isso, meninas. Para isso, vocês têm que estar inscritas no Facebook. Têm que estar inscritas aqui no canal. Você tem que me seguir no Instagram. Essas coisas básicas aí. E é só. É hora dos beijos. Um beijo para a Maria Fernandes Santos, para a Daniele Maciel e a Júlia Maciel, a pequenininha da Daniela. Sandra Maria, para a Tayla Tononi, para a Beatriz Menezes, para a Laís Carvalho. Beijo para a galera de Manaus. Beijo para a Brenda... Beijo para a Brenda Rodrigues, para a Jez Insana do Instagram. Para a Larissa Silva Correia, para a Iris Marinho, para a Laís Oliveira, para a Carol Rodrigues, para a Dani Andrade, para a Poliana de Souza, para a Tavares de Manaus também. Para o Vitor Mendes e a galera do Ceará. Para a Adriana Souza de Belém, para a Camila e Gabriela, para a Sheila Brown, para a Yara Fernandes, para a Raquel de Canale. Para as meninas do UFC. Para a Amanda Isabelle, para a Carol Souza, para a Júlia Fernanda Crispim, para a Ariane Paiva, para a Nádia La Silva, para a Iris Marinho, para a Elisa do Canal da Liza, para a Alita Pedrosa, para a Vitória Roberta, para a Darcia Alves, para a Elisette Orion, para a Monique Liss Santos, para a Daniele Maciel, para a Thaís Ramiro, para a Juliane Silva e para a Carol Souza. Um beijo para quem eu não mandei. Feliz Natal adiantado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo. Quanto mais joinha vocês deixarem aqui embaixo, mais rápido eu posto outro vídeo do AliExpress. Combinado? Tchau!